Então, coloca-se. Vamos ao pulo de partida, tudo pronto, todas colocadas. E Marrica no primeiro boxe, Rayabor no segundo. Sister Moon pro Paroxito na réplica, Manressa, locomotiva. Tanta fé e Tihuela. Atenção! Aí dá da partida para o nono e penúltimo páreo. Partida foi boa, sobrou para a última colocação, a Rima Rica. Manressa vai tomar a ponta, vai levrando um corpo inteiro, Tihuela aberta em segundo, em terceiro atua a réplica, em quarto, proparoxítona, em quinto, locomotiva, em sexto, tanta fé atacada por dentro pela raia boa, em penúltimo, Sister Moon, último, Rima Rica. Vamos cruzando a seta dos 700, Manressa tem que levantar a réplica, em segundo, Tihuela, a cabeça em terceiro, locomotiva, em quarto, em quinto, raia boa, em sexto, aberta, tanta fé, antepenúltimo, proparoxítona, em penúltimo, Sister Moon, último, Rima Rica. Rontoro na curva, chegada, entram pela reta, final, réplica, avança a Tihuela e lá pro dentro a Manressa, tá brigando o meio corpo de vantagem, avança por fora a réplica, avança mais aberta a Tihuela, com raia boa procurando uma passagem, e mais aberta avança a Sister Moon com locomotiva, vamos pisando a seta dos 400, Manressa e a Tihuela, a Tihuela dominou, livrou a cabeça, levantar e a Sister Moon, vem de longe, mas vem cheio de pressão, vamos pisando a seta dos 100, a ponteira é a Tihuela, a Sister Moon tomou a segunda e tenta encurtar a Tihuela e a Sister Moon, a Tihuela é um corpo de vantagem, a Sister Moon na dupla, a Tihuela se estermou, cruzou a faixa, final, terceiro, raia boa depois, Rima Rica, Manressa, locomotiva, réplica, proparoxítena até tanta fé.